Fala galera, a firmeza da vizinha aqui trazer mais vídeo, tá ligado mano? E ó, dessa vez mano, é de vida de criança naquele pique com o Chimpinha mano Será que o Chimpinha ficou bravo de eu ter ficado caduda, parça? Fiquei sabendo que o Chimpinha tá ficando caduda também, tá ligado? Mas uma confusão muito aleatória Então assista o vídeo pra vocês poderem saber o que aconteceu entre eu e o Chimpinha E outro recado, esse vídeo aqui foi gravado lá na live do Chapax, beleza mano? O link da live tá na descrição, a partir da uma e meia da tarde ele começa a fazer live Fazendo as gravações e os erros de gravações da série, beleza mano? Conto com a presença de vocês lá pra gente trocar uma ideia, demorou? Bora pro vídeo, meu irmão Ai mano, na moral, parça, nossa, hoje a escola foi complicada, tio E eu percebi que ninguém vem pra escola, mano, não veio Chimpinha, não veio Boladinho, não veio Cremozinho Só eu vim no bagulho e parça, ô, na moral Vou falar pra eles me adicionar no grupo do WhatsApp deles lá Pra eu saber se eles vão pra escola ou não, porque quando eles não for, né parça Aí eu não vou também, mano, você tá louco Mas pelo menos eu vim com a minha mini braba aqui, né tiozão Aham, mini cerveja Ih, ó o Cimpinha, aí Cimpinha, meu parceiro E aí, nada não, seu comédia Que, qual que é a ideia, parça? Você tá pegando a minha mina, que papo é esse, rapaz? Que papo é esse, mano? Ih, qual foi, Cimpinha, qual que é a ideia, rapaz? Que papo é esse, o que te fala aí, qual que é a ideia, pegando a sua, parceira? Tá maluco, tio? Que rapa cabeça, parceira, qual que é a ideia, tu tá vendo? E aí, Cimpinha? E aí, passa, você era meu parceiro, parceiro, qual que é a ideia? Aí, parceiro, primeiramente, tem que chegar na maceota aí, certo, parceiro? Maceota, maceota aqui, rapaz E aí, Cimpinha, não me faz... Seu inseto? Aí, parceiro, eu vou te dar uma mão na cara, hein, parceiro Você tá achando que cê é quente, tiozão Tá moscando, truta Problema que peguei a minha minha sua, o que, parceiro? Nem sei que a minha minha sua, truta Olha essa pata aqui, vai falar que não é, vai falar que não é tu, olha aí Aí, parceiro, aí, a Duda, parceira, é minha namorada, tio Aí, parceiro, qual que é a... E aí, tio, você tá pegando a minha mulher, parceiro? Tá maluco? Então toma aí Qual que é a ideia, parceiro? Tá pegando a minha mulher também, ou tá larico? Apagar de maluco, vai tomar um, tiozão Vem, Cimpinha, vem Vem, 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 então, mano Vem, então, você vai tomar um, vem cá, você vai tomar Vem cá, aí, comédia Vem cá, vai tomar um, seu vacilão Você tá achando que cê é que passa, vai moscando, filho Tá tirando, passa Aí, mano, olha que aconteceu Esse Cimpinha comédia aí tá vindo falando que eu peguei a minha mulher dele, parceiro Aí, as ideias dele, aí, o boladinho Olha a foto aqui, ó, vê se não é ela, vê se não é ela, aqui, ó Aí, ó, aí, o boladinho Ele que tá pegando a minha mulher, boladinho, olha essa ideia desse cara aí, tiozão Ele tá no erro, boladinho, ele tá no erro, mano Aí, ó, a minha, a minha, a minha, a minha menina tá lá no celular dele, ô, boladinho Qual que é a ideia, parça? Eu tava contigo aquele dia, mano Você não tava, boladinho, aí o cara chega E aí, eu passo Qual foi, boladinho? Tá maluco, parceiro, você tá achando que eu sou o quê, meu irmão? Tu vai tomar o pau, tiozão Aí, vai tomar Você vai tomar, parceiro, só sei que tá lá hoje Espera a mina chegar, vocês conversam Espera a mina chegar o quê, mano? Chegar o quê, parceiro? Agora eu quero tirar a linha pra essa parada aí, certo, mano? Ô, boladinho Qual que é a ideia, boladinho? O cara tá com a foda da minha menina no celular dele, parceiro Olha aqui, vê se não é aqui, ó, eu aqui com a mina aqui, ó Olha aqui, ó, aqui, ó Olha lá, mas... Ih, ih, ó Você tá achando que você tá na onde, tuzão? Sacanagem, rapaz E aí, tio? Tu tá na pilantragem, eu sei, pia Achei que você era meu parceiro, comédia A pilantragem tá tua, maluco Eu tô colada contigo Eu não quero mais assunto contigo, não, seu comédia Eu que não quero papo com você, meu parceiro Qual que é a ideia, truta? Na moral, acho que... Ali, aí, 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 o cremãozinho Qual que é a ideia, cremãozinho? Passa, qual é a fita? Simpinha chegou aqui falando que eu tava pegando a mulher dele Aí o cara me mostra a foto ali dele com a minha mulher, parceiro Mas ele tá, mano Ele tá pensando na minha mulher, mano Vocês tem que desenrolar isso daí, mano Desenrolar, eu tô desenrolando aqui, ó Você vai tomar um soco, eu vou amassar a sua cabeça, simpinha Cadê a mina lá? Chega a dona lá, o boladinho Chega a dona lá, parceiro Vai ficar desisto, não, maluco Eu vou afundar sua cabeça Fazer sua cabeça ficar pequenininha, malandro Tu tá sentindo que você tá lá onde, rapaz? Vai, moscando, tiozão, vai Sou o crime, zão Qual que é a ideia, parça? Sou o crime, o crime, zão Sou o crime, o crime, zão Errou aí Toma aí, eu sou cracudo E aí, parça? Toma aí, tá maluco? Rapaz, derrubando a bicicleta, parça Qual que é a ideia? E aí, não bate minha mulher, não, parça Qual que é a ideia, tiozão, vai? Olha ela aí, ela aí Minha mulher, parça E aí, Duda? É minha, é minha Isso o que, comédia? A gente tá moscando, parça É minha, rapaz Tu tá de marola, seu doido? Isso aí, para, por favor Que tá acontecendo? Ei, rapaz, eu tô da ideia de semana aqui Aninho, quem é a Duda? Ô, Duda, fala aí, Duda Não pediu sem namoro ontem, parça Tu pediu bem-vindo, namoro? Que só, aqui, ó É um comédia Desculpa, Duda, escorreguei Filha da mãe, tá maluco, parça? Para de brigar, vocês Mano, vou amassar sua cabeça, moleque Eu confiava em tu, mano Eu confiava em tu Gente, Aninha é minha irmã gêmea Que? Eu só tô com a roupa dela Ela sempre vem com essa roupa E era que tava lavada E eu peguei e usei essa roupa Entendi, então Faz um favorzinho, Duda Você afasta um pouquinho aí, Duda Fazendo um favor Você afasta um pouquinho? Fazendo um favor Deixa eu ver Você afasta aí, rapaziada Você afasta aí, boladinha Você afasta aí, mano Você afasta... Que aí, ó, seu filho da mãe Eu falei pro seu começo Achei que tu pegou a manhã dos outros, malandro Qual que é essa ideia? E aí? E aí o quê? Gosto de ficar gago, malandro Qual que é essa ideia? Passa E aí, tá vendo? Você quer passar por cima dos outros aí? Certo, parceiro Você tá no erro aí, tiozão E aí, boladinha? Costa aí, truta Vamos resolver essa vida aqui Passa E aí, truta Se não leva o maluco aí pra favela Qual que é a sintonia, tiozão? O cara querendo sair por cima dos outros Você tá certo, parceiro Só no erro É meu, né, meu parceiro Você tá vendo aí? Ele é meu, rapaz Você considerava como parceiro Você vem me dando soco O parceiro acaba acusando De pegar a mulher dos outros, parceiro Claro, pô Olha aqui, olha aqui Vê se não parece com ela Olha aqui, ó Não é eu aqui Ó, mano Tu tá tirando foto com a minha mulher Tu vai tomar um soco, passa Não é tua? Não, ela não falou que é gêmea, o maluco? É gêmea, passa É? Ô, Duda Chega aí, passa Que porra é essa? Não tem que dizer aí, não, mano Tu me deu um soco, eu tô, então Peraí, a tua irmã é igual a você? Eu não sei a vocês brigando aqui Não, não A Ana tá resolvendo essa parada aqui de homem Tá ligado? É isso aí Ele não é muito homem não Mas ela tá me resolvendo Tu vai tomar, mano Tô falando Afunda sua cabeça, passa Ó, deixa eu falar Rapaz, eu cabeçudo Do meu soco Ó Deixa eu falar um bagulho A sua irmã é igual a você? Minha irmã gêmea A Ana é minha irmã gêmea Eu só acredito vendo, Duda Vamos fazer o seguinte Vamos lá na sua casa Tá ligado se o seu pai falou pra mim Que ele é brabão, né? Mas seu pai não deve estar em casa hoje, não, né? Vai estar trampando Não, meu pai fica lá agora Na parte da tarde Ó, desgrama Agora fio Faz o seguinte Passa a mensagem pra sua irmã lá Fala pra encontrar nós lá na Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu ver Ela não vai gostar nada disso Que vocês estão brigando por causa da gente Não, não tem que Pô, não tem que A limpa aí, ó Porque eu achei que o Chipinha tá pegando você E o Chipinha achou que eu tô pegando a mulher dele As ideias Ó, faz o seguinte, então Encontra lá na Deixa eu ver Pode ser lá na sua casa, Simpinha? É, pode ser, mano Lá na praia Então vai lá na casinha do Do, 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 do Simpinha, beleza? Vamos lá, vamos descer lá então Muta aqui Aí, Simpinha, você quebrou a morte O bagulho vai ficar louco pro seu lado, hein? Passa Foi mal, mano Depois eu arrumo Tá dizendo que você sabe que eu não posso demorar, né? Eu sei, eu sei Seu pai fica brabo A gente vai Deixa eu ver que hora que é aqui Que hora que é, ô, Simpinha? Ah, mano Não sei É meia horinha, ô, Duda Meia horinha a gente resolve isso daí Sobe aí a moto aí Simpinha Rapaz, o bagulho vai ficar louco pro seu lado Simpinha Você tá duvidando Meu Deus do céu Vim, mano Que rolo é esse? Passa Na moral, mano Que bagulho louco, mano Vou tentar resolver essa parada aí, mano Cê é louco? Brincar com o Simpinha Achando que tá pegando a minha Ele acha que tá pegando a minha dele Que miséria é essa, passa? Tá maluco, tio? Toma Aê Cê é louco O pai tá manzando, hein, ô, Duda Ih, a sua irmã A minha irmã disse que já foi Chegou no endereço que você mandou Ah, então ela já tá aqui na casa do Simpinha Cadê o Simpinha? Vai, Simpinha Vai, filha da mãe Vai tomar um pau aí, rapaz Cabeçudo Praça de tartaruga Vai, cê que vem Vai Vacilão ele, viu, mano Ih, quê? Oxi Que porra é essa aí, Simpinha? Oi, Aninha Chega aí, chega aí Oi Tudo bem? Ai, ué Não muito Os dois estão brigando aí Por causa da gente Eu fiquei resfriado, Simpinha Ih, tá com resfriado a sua Peraí, 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 peraí Por isso que ela não foi na escola hoje Ela tá dodói Tá, então peraí Você que tá com a mochila É a Duda É a minha namorada, certo? É, eu sou a Duda E a, ela ali é a Aninha? É a Aninha, ah Ih, rapaz, Simpinha Você pagando de maluco Pra cima de mim, ô comédia? Ih, tu também bateu em mim Tu bateu em mim primeiro, parceira Quê? Cabeçudo, seu narigudo Ó, a gente vai cair na porrada aqui de novo, hein Toma então, toma então Se é homem, rapaz, hein Tá maluco, parceiro? Toma então Ah, tá chegando aqui, rapaz Eu tô aprendendo Tá com o meu vovó Ah, eu tô brincando Ah, o cara tá aí, ó Bateu em mim Sem eu fazer nada, pô Hum, vai, filho Eu ia saber que ela tinha irmã, rapaz E eu vou saber que a minha mina tinha irmã, parceiro? Você não falou nada, Duda É isso também não, Aninha, e aí? Você conheceu ontem Você já me pediu em namoro Não deu tempo Antes da gente conversar Gada demais Gada demais Acho que eu não sei que você pediu a Aninha Em namoro no mesmo dia também, ô parceiro Ai, ó Você não põe o problema aí também, ó Rapaz, mas Não é possível não Pera aí, fica uma do lado da outra aí Deixa eu ver o negócio Não é possível não, velho Tira a mochila, deu ruim Não, é, ó Duda, você não tira a mochila E, ô Aninha, você não coloca a mochila Ó, vou fazer o seguinte Não, na moral Chega aí, Cempinha Aí, na moral Vocês também estão no problema Vocês duas, viu? É Vamos fazer o seguinte Vê se vocês param de ficar usando A mesma roupa aí Senão o bagulho vai ficar louco Pro nosso lado aqui, não Não vai saber o que tá acontecendo, entendeu? Vai que eu pego a mina dele E pego a minha mina É Eu não gostei disso não, viu? Vai tomar um soco, hein, rapaz Vocês tá entendendo aí, filho? A gente vai saber a diferença De vocês, né? É, mas É Aí, deixa eu fazer um negócio então Cempinha, vamos Deixa eu ver Vê que hora é, Cempinha, meu irmão Pega o celular É Quatro e meia ainda Dá tempo de tomar um sorvete, né, passa? Ah, ei Vai, ó Quatro e meia Você tem que tá na sua casa É quatro e cinquenta, né, não, Dudinha? Isso Então, vamos fazer o seguinte, então Vamos lá tomar um sorvete antes Aí a gente se conhece melhor Vambora, rapaz, vambora Só pra você pegar você tonto Quando sua moto, rapaz Ah, seu coberto Ó, vacilão, rapaz Sobe aí, ô Duda Vamo lá, então Tomar um sorvetinho Caraca, o barulho dessa moto aqui, passa Pô, não acredito não Mas vai, Cempinha, puxa o bonde aí Nossa, Cempinha, lá, ó Uma vacilão, ó Segura aí, Aninha Olha Eita Nossa, foi placa pro outro lado Aí ali Meu Deus do céu Que proteger seja a minha Cempinha Tá de sacanagem, Cempinha? Eu não fiz nada, né? É, tô sem placa aí agora, passei Vamo lá tomar sorvete, vambora? Vambora Vai estragar minha mochila, tá? Oi? Vai estragar minha mochila se você fizer isso Não, não, não vou fazer isso não Vou devagarzinho Segura, Nuna Nossa senhora, véi Que bagulho louco, passa Cadê o Cempinha? Olha o Cempinha vindo ali, ó Aê, para aqui, o cantinho aqui, ó Acho que a sorveteria é aqui, ó Fruit Massa Aí, aqui é um top, mano Olha lá, só o buraco da minha... Olha lá, filha da mãe Ai, filha da mãe Pode descer, Duda É, mano, ficou brava, né, Cempinha? É, ficou brava Você quebrou até a rabeta do bagulho, parceiro Olha aqui, mano Ah, esquece, mano Caraca, tu tá no problema, viu, Cempinha? Pode comprar o kit novo, passa Olha aí O kit que eu vou comprar Ah, não, filha Só Que que foi? Cempinha Tô muito bom com você, não, Cempinha E eu também não tô, não Agora eu lembrei, viu, comédia É, eu comédia, né, parceiro Tu vem no problema Aí tu vai Vem então, vem então Vem então, vem então Vem então, vem, então É, vai tomar, hein, ó Só bem então, você é maior que eu, parceiro Vai tomar, amigão, vem Só te dou um soco agora Que eu tô com fome, parceiro E aí, Duda, Aninha, vambora Vai tomar um pau você, viu, Cempinha Seu pouco de jaca Seu comédia E aí, parceiro Filmeza, passa Hello, kids Aí, ó Que porra de fazer isso aí, malandro Aê What? Que? Falando que você fala comigo E aí, parceiro Vou dar um pau nesse cara aqui, Cempinha Qual que é essa ideia? Ele quer o quê, mano? Fala comigo aí, parceiro Qual que é essa ideia, truta? What's your name, kid? O que que esse maluco tá falando, parceiro? Eu sou um kid de bengala E às vezes é de ficar Kid de bengala, welcome to cherry poppy ice cream, bro O que que esse cara falou? Esse cara tá falando da língua Aí, parceiro Eu sou português, malandro Sou brasileiro, treta Você fala inglês, bro? Aí, quê? Em inglês, meus... Olha o seguinte, parceiro, ó É... Tchuuu Pera aí Ô, Duda, qual que você quer? Eu quero de morango E de passos a um De quê? Passos a um e morango Caramba, assim, pô Você tem que se colocar o nome difícil, né? Aí, aí, parceiro Tchuuu Tchuuu Icy Mor Mor É... Tchuuu 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 É, parceiro, tá entendendo o que eu tô falando, ou comédia? Eu falo português, mané Esse cara tá moscando, Cempinha Não, 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 não É, parceiro Eu vou trocar de receita, maluco Eu sou criê, hein, rapaz Vai Eu quero de morango Ô, Cempinha, sai daí, caralho Eu quero de morango Você me escuta inglês na escola, não é? Que aí, inglês na escola? Na escola, esse maluco aí, fio Fica uma moscando aí Calma aí, calma aí, só um minutinho Ah Eu não bebi e tô vendo dobrado? Porra é essa? Não, parceiro A situação é a seguinte A de mochila aqui é a Duda, minha mina, certo? E a de trás ali, ó É a mina do Cempinha aqui, ó Que é a Aninha Ah, chega aí Chega aí Fala com vocês aqui no privado Chega aí Por que esse cara quer, Cempinha? E aí, tio, qual que é a ideia? Ih, que porra é essa aí, maluco? Você tá de carro? Chega aí, chega aí Faco 10 Faco 10 E aí, maluco? Ah Pô, será que a mãe dela nasceu Quer dizer, elas nasceram de parto normal? Por que? Não sei, mano As duas nasceram no mesmo dia E olha a mãe da jaca Mó cabeçuda, né, parceiro? Parece o Cempinha aqui, ó Parece o Cempinho aqui, ó É, tu vai tomar um soco, morrando Não, mas a dela é gigante, mano, Celo Deve ter destruído a mãe dela Você é louco, parceiro É, tu vai tomar um soco, você pegou com as ideias Pode ser, tô te entendendo legal não, velho Ó, vamos fazer o seguinte Cês tão namorando com as cabeçudas? Peraí, pode ser O sorvete hoje vai ser na minha conta Pode pegar aí Que isso, é isso Demorou Pode ir lá, pode ir no outro lado lá E monta o sorvete de vocês Valeu Tá, mas pra esse cabeçuda aí Você pode cobrar, viu Pode chamar de cabeçuda Ó, se liga aí um pouco de jaca Ih, tô te entendendo legal não, comédia Vai Namorar, hein Vai, pega o bagulho certo Aí, cadê a mãe da minha vida Chega aí amor da minha vida Valeu, gado Gado Então quer ver, então o gado aqui Aí, ó Vocês dois é amor da minha vida Chega aqui Ih, vai, ó Vai, vai Tomar um porra Vai, cai Ai, sai, sai O que eu realmente need To live a life cold And Hold on Hold on Hold on Yeah, It's done Hold on Yeah, I'm Yeah, I'm Hold on Hold on